Mano, compartilha esse vídeo nas redes sociais, dá um joinha aí, faz um comentário bacana e tamo junto. Com atenção você que está me assistindo, esses métodos são apenas paliativos. Se você quiser um método para emagrecer a longo prazo, ser mais feliz e diminuir a cintura, clica no link abaixo da descrição ou do primeiro comentário, valeu? O Sene é uma planta medicinal também conhecida como Sena, cássia, Sene com C, lava-pratos, mamangá, que é muito utilizada para tratar a prisão de ventre, especialmente devido às suas fortes propriedades laxativas e purgantes. O nome científico dessa planta é Sena Alexandrina e pode ser encontrada em lojas de produtos naturais e em algumas farmácias de manipulação. Sena Alexandrina é um nome moderno que engloba dois nomes antigos do Sene, o Cássia Sena e o Cássia Angustifolia. O Sene possui propriedades laxativas, purgativas, depurativas e vermífugas e por essa razão é muito utilizado para tratar problemas gastrointestinais, especialmente a prisão de ventre. No entanto, uma vez que deixe as fezes mais moles, também pode ser usado para aliviar o desconforto da defecação em pessoas com fissura anal e hemorroidas. Apesar dos seus benefícios, o Sene deve ser utilizado com cautela e sob orientação médica, pois seu uso constante pode causar alterações na microbiota intestinal, cólicas muito fortes e até mesmo predispor ao câncer de colo retal. Para fazer o chá, deve-se dar preferência às folhas verdes de Sene, pois possuem um efeito mais ativo no organismo, especialmente quando comparadas à sua versão seca. Além disso, quanto mais verde for a folha, mais forte será o efeito. Ingredientes 1 a 2 gramas de soja de folhas de Sene 250 ml de água fervente Modo de preparo Colocar a erva numa panela ou xícara, acrescentar a água e deixar repousar por 5 minutos. Esperar esfriar um pouco, coar e beber duas ou três vezes ao dia, sem adicionar açúcar. Esse chá só deve ser usado até a melhora dos sintomas da prisão de ventre ou por até 3 dias seguidos. Com o Sene, essa planta também pode ser encontrada sobre a forma de cápsulas, que podem ser vendidas em lojas de produtos naturais e algumas farmácias, e que normalmente são ingeridas na quantidade de uma cápsula de 100 a 300 mg por dia. Idealmente, o Sene só deve ser utilizado com orientação de um médico, fitoterapeuta ou naturopata, e até um período máximo de 7 a 10 dias consecutivos. Se esse período não for suficiente, e a prisão de ventre se mantiver, é aconselhado consultar um clínico geral ou um gastroenterologista. E a pergunta que não quer calar, chá de Sene ajuda a emagrecer? O chá de Sene é muitas vezes utilizado popularmente durante processos de emagrecimento. No entanto, essa planta não tem qualquer propriedade que ajude na queima de gorduras, sendo que o seu efeito na diminuição do peso apenas está relacionado com o aumento da frequência das evacuações, além da inibição da absorção da água, o que evita a retenção de líquidos. A melhor forma de emagrecer definitivamente e eliminar células de gordura é através de uma alimentação saudável e da prática regular de exercícios. Possíveis efeitos colaterais. O efeito do laxante do Sene está ligado principalmente à sua capacidade de irritar a mucosa intestinal, o que faz com que os movimentos do intestino sejam mais rápidos, eliminando as fezes. Por esse motivo, o uso do Sene, especialmente por mais de uma semana, pode trazer vários efeitos colaterais indesejáveis, como cólicas, sensação de barriga inchada e aumento da quantidade de gases. Além disso, algumas pessoas ainda podem apresentar vômitos, diarreia, aumento do fluxo menstrual, hipocalcemia, hipocalemia, má absorção intestinal e diminuição das hemoglobinas no exame de sangue. O Sene está contraindicado em casos de hipersensibilidade ao Sene, gravidez, lactação e em crianças menores de 12 anos, assim como o caso de oclusão intestinal, enterite, apendicite aguda e dor de estômago por causa desconhecida. Além disso, o Sene não deve ser consumido por pessoas que estejam tomando remédios para o coração, outros laxantes, cortisona ou diuréticos, ou o seu uso deve ser superior 10 dias consecutivos, já que pode causar vários efeitos colaterais e aumentar a predisposição ao câncer coloretal. Por isso, antes de fazer o uso do Sene, é importante buscar a orientação de um médico para evitar as possíveis complicações.